É, Sacro Império, eu te entendo. Manter um reino aqui tá mais difícil do que parece, né? Então, olha só o Sacro Império esfarelando aí alguns pedaços. Parece que ele tá crescendo pra outros, mas em algumas direções ele tá esfarelando ali embaixo. Acho que deve ter dado uma grande revolta, nem tinha notado, de vassalos e pedindo independência. Tipo aquela que a gente teve, só que ele deve ter dado surrender, alguma coisa do tipo. Enfim, galera, eu tava indo em direção à Inglaterra aí pra variar, né? Mais uma grande revolta. É por causa desses territórios que a gente pegou aqui, de outra religião. E eles vão dar bastante problema aí, né? Então a gente já teve bastante problema com eles, só que eu tinha pouca terra. Agora eu peguei um monte. Mano do céu, o negócio vai ser bruto aqui embaixo. Então, você quer estudar, ser medrosa, glutona e confia, né? Ah, falar dos prazeres da carne, talvez, né? Por causa da comida. Vamos ver se ela come, se ela vai comer o livro. Tá, e os camponeses eu acho que tá dando pra matar. Estão de péssima qualidade, essa é a minha única vantagem, né? Caramba, velho. Foi uma revolução aqui do negócio. Ah, de novo. Certo, aparentemente matou uma pá de gente. Certo, tem mais um ali em cima. E tem um ou outro aqui embaixo também pra limpar. Ah, por sorte não matou um moleque, né? Fazendo esse siege doido aí. Muito por sorte. Deixa eu ver como tá aqui a ordem. 25, fora em grande... É, essa... Primeira anos vira ganha... Tá, ele tá pensativo, ok? É... Inclusive eu posso tentar fazer uma grande aliança com eles. Cadangria. 4 mil soldados. É uma trete boa. Traz uns fios da hora. Bom, whatever. Vamos lá. Angry. Chega aí na guerra aí, porque meus aliados estão lá brigando com a Inglaterra sozinhos, coitados. Certo? Chama aí. Excelente. Vai lá. Fala de artrite. E... Vai lá lutar contra a Inglaterra se possível. Please. Vamos ver se a gente consegue vencer. E aí, Inglaterra? Como é que vocês estão? Estão dando coro nos meus aliados, né? É, bom. Estão tentando fazer alguma coisa aí. E aparentemente eles também estão vindo pra cima aqui. Será que eles vão vir mesmo? Ó, eu peguei a defensiva, mas... Ah, não pego não. Não pego não, porque a gente tá no forte. Bom, eu nego os 50% da defensiva deles, então... Deixa eu vir. Tá bom. Menos 30. Ah, porque estamos morrendo de fome. Mano, ficar sem suplais é meio ruim, né? 3 mil mortos. 2 mil também. Certo. Certo, ela tá na janela. Hum Eu subo Ela vai ficar feliz de me ver Vai lá E questão de lealdade É, eu vou ser o pai, claro Cara, recua aí Recua aí que esse negócio vai dar ruim O fato da gente ter perdido Muito supply Me lascou, cara, olha isso Dá menos 25 em combate Caraca, o supply não é só atrito nesse jogo, velho No CK2 É basicamente Ufa, eu É, no CK2 é basicamente O que o supply faz, é atrito Aqui não, você não luta nada Assim O Spamaster tá O cara tá tentando esquemar contra mim Todo mundo tá tentando me Bom, vai pra cadeia fazer o que Vamos ver se a gente descobre o segredo dele Dane-se a fight Tá, ele ficou melancólico Exposto Ai, droga Vimos aí Que a minha sedução Foi descoberta Então E não rola mais, né É E eu conto como adulterador? Não Aparentemente não É, bom Tentamos, né Fazer aí um Machinaria Você tem Várias clans Inclusive Lá na É mesmo, né Aqui Por exemplo Você tem Milhões de clans Deduz Qual a chance? 15 Nope Você tem Não, você não tem clans Tá Não tem mais ninguém com clans aí Infelizmente Inglaterra A gente já sabe que tá A zona E na marca Eu já vou ter Coisas Tá Tem alguma irmã Viva Que tem clans Na Suécia Tem Vamos ver se dá pra pegar Seduce 20% Tá bem ruim Aqui também tem Vamos lá Seduce 40 Tá melhor Tenta aí E agora a gente vai ter que Recuperar aqui Talvez até baixar as tropas Esperar Vim os suprimentos Porque Desse jeito Não tem como lutar Não tem ninguém Que aguenta Dar um combate Desse jeito Perdi meu steward Aparentemente Deixa eu ver 8 8 8 8 Só o horroroso Chega aí então Certo E aí Tá subindo ou não? Tentaram me matar Caramba Estão me tentando mesmo Certo Eu Perco opinião Porque ele tentou Me matar Tá Ele tá preso Ah não Ele veio de outra corte Caraca Tão querer me matar Mesmo O que que eu faço? Help Deixa eu ver Suplais Mais 20 por mês Tá Pelo menos a comida A gente tá voltando Vou ter que ficar aqui uns 5 meses Juntando suplais Pra depois subir Pra depois ver essa história Da Inglaterra Deixa eu ver Fabricar coisas Fertilidade Mais 30 Sedução Fica mais forte Tá Sedução mais forte Vai Ixi Matou o FI Aí não Como é que estamos? 40 80 Voltei isso em Inglaterra Tá comendo tudo Tá De amor e paixão Tá Procurar Um Alguém Pra minha Que que é isso? Minha Irmã Ah Que ela ficou sem o marido Tá Vamos procurar alguém pra ela Uma pessoa Gente Boa Alguém Não Alguém parecido com ela Alguém bem atraente Tem alguém atraente aí Certo Decente Qualidade Vamos lá Talvez agora a gente consiga Vamos ver E Deixa eu ver 70% de chance De tentar seduzir a mulher É a melhor Oportunidade Vamos lá Certo Tem o interesse Como está 55% Tá indo Tá indo Isso aqui está horroroso O carinha do Do movimento Ainda existe Ou já era Puts Acho que morreu O molequinho do movimento Da hora a vida Tá Quem Um 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 Modesto aqui Ele é forte e tal Poderia ter um filho da hora Tá Maior Ansur Vai lá Um homem modesto Vou tentar Fariar eles Atividade para eles fazerem Gregarios Rotful Contente O que você faz de bom? A callous Forgiving Fickle Pressionar a Arquitetura Local Poesia A noite da poesia É Vamos uma caçada Ela tem marcial Será que? Vai que cola Aí Deu certo Entriga e tal Estudamos as pessoas Deu certo Pessoal E O meu Spy Master Deveria estar fazendo Um belo trabalho Dando disrupt Nos esquemas Que estão tentando Fazer contra mim Então fica de olho aí Meu Marshall Vintão Tá bom E faça Cara Já tem tudo aqui Trabalhado Vamos Sei lá Pegar ali Cevila Por favor Não deixe eles Ganharem a porra do cerco Cara Minhas tropas boas Já foram tudo pro lixo Será que dá tempo? Pegar defensivo? Acho que dá Tá falando que é meio Pau a pau Pegamos Deu tempo De começar a treta Antes deles Nosso cavaleiro Foi ferido Eu vou perder Aquela guerra com a Inglaterra Por causa dessa rebelião Cara Que inferno Meus aliados lá também Só estão andando pra cima e pra baixo Não estão conseguindo ganhar Certo Minha glória é conhecida E matamos o cara Beleza Força demanda É isso Certo Vencemos aí Eles seriam um bom Cavaleiro Mas como estão tentando me assassinar Não sei se é uma boa ideia Eu vou botar agora Seis mil Seis mil meus Fariam o que ali? Tem três Cinco É sete E a qualidade deles Bom, eles estão sofrendo Um baixo suplimento Então tá meio arriscado Mas assim Daria Pra gente tentar Voar ali Ou voa direto na capital deles Tenta pegar Antes deles virem Vamos ver se eles vêm Que aí eu pegaria um Orscore Às vezes Milagroso Sei lá Pega um monte de filho E ganha Vamos ver se vai dar Não sei se vai dar tempo Vai subir a velocidade É bem pouca chance Pra falar a verdade Ah Piedade Fecal justa Será? Suma teológica Ela é de outra religião Tá doido? Vamos falar das viagens de Jerusalém Foi ótimo, né? Tá, vamos lá 98% Ixi, perdemos Malditos Roubaram meu ducado Relaxa Quando eu pegar a Inglaterra Eu pego tudo de volta Bande PNC Tá Bande todo mundo Pelo menos A gente conseguiu um pouco de paz Agora ou nunca Creal 95% 100% chance Segredo Certo Ela pode já virar lover E lovers Inclusive, pessoal Podem se salvar de plots Pra matar Então uma certa defesa aí Como a gente sabe Que alguém tá querendo matar O problema é que gera segredos As pessoas vão descobrir Que eu tô fazendo Shenaringans Mas ao mesmo tempo Caramba, minha intriga é um lixo Proteção divina Menos 3 Isso aqui foi da Da cruza Da cru É, da Como que chama? Ah Peregrinagem Peregrinagem que eu fiz Aí eu não contratei os caras Peguei proteção divina Me lasquei Tá Vou me dar mais cavaleiros Eu acho que vou precisar Deve ter morrido Uma pá agora E outra coisa Tô aqui enrolando faz tempo Eu deveria ter pego Dinastia 3 Não É o Bônus da minha dinastia Rapaz Tô enrolando muito tempo Aqui, ó Tô com minha e pouco Tô com Posso pegar qualquer um Do nível 1 Quero cavaleiros melhores Quero mais dread Chance de casamento Mais trem Isso aqui é bom Muito bom Pra fazer umas alianças E tudo mais Vamos lá Vem as nobres Certo? Vamos fazer blood Então a chance De nascer uns filhos Bons, né E tirar os tortinhos Vai ser melhor Perfeito E... Cara Deixa eu dar uma olhada Aqui Facções Populistas Tal Independência do Lord Tá Esses aqui são perigosos Independência do Lord Também são perigosos Os populistas Católicos Quem? Por que católicos Estão reclamando O Lord deles É outra religião Católico Católico Ah, opinião popular Menos 90 Ah, é porque o cara Foi incompetente Fiz umas cacas aí Tá Fiz outras merda Beleza Ok Acho que ele foi tirando Alguma coisa assim Nos eventos Alguma coisa assim Enfim Tá É Eu preciso da Pite Peregrinagem Em 26 5 anos eu poderia fazer Então segura as pontas aí Por enquanto Eu tenho que juntar Eu não posso juntar Pite Na verdade Chegou um cavaleiro Vamos ver Você é manja Manja Recruta para o Orte 35 Chega aí Isso Proposta de aliança Moeda de Lyon Meio fraca Tá Whatever Prisioneiros podem ser vendidos Não vale muito Ah, esse aqui Que tentou matar Opa Meu rival Prisioneiro e rival Vamos lá Dar uma executadinha nela Ganho prestígio Estresse Porque eu sou Estressadismo Menos estresse também Acho que porque É rival E mais dread Pronto Certo Acabou a palhaçada Bom Eu tenho um cara Que tem claim Na quitânia Teoria eu posso fazer Ducado De Duque Bern Clans Esse cara me odeia Quem sabe ele não comece a gostar de mim Então ele tem uma claim Deixa eu ver Duquesa Também tem claim Mas eu não posso pressionar Porque é mulher E você Ninguém liga Tá Vamos ver quais Ducados você pode fazer Vamos reunir Essa quitânia aqui Dois Três Certo Vamos lá Ducado da quitânia em si Eu tenho prestígio Então vamos lá Cadê minhas tropas Minha bandeirinha da alegria Eu tinha colocado lá embaixo Não dá pra fazer isso Então Vem cá Bora Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui a treta Mas o terreno Não parece muito bom Vamos botar lá na frente Então tá aí Vai demorar um pouco Cresal Vai Como é que tá o meu padre? 73 Tá feliz comigo Dando bastante dinheiro 3.500 tropas É que ele assim Ele controla Todas as minhas igrejas Ele funciona como se fosse O papa do CK2 Ele recebe Como se fosse o lord De todos os padres do reino Então ele ganha bastante coisa E aí ele vai lá E manda toda essa zoeira aí pra mim O Ducado O condado dele tá ali Então se eu vier por aqui Pegar essa região Acabou Inclusive é uma área Com bastante floresta Que eu acho que Infantaria leve Seria The Way Seriam os mais fortinhos Nessa região Vamos separar os exércitos Pode ser? Tomar um pouco menos de atrito Então esse exército Tá com as Seja weapons Vamos ver se aqui tá pra briga É isso? Sim Beleza Tenho algum Siege Master Recrutar guest Dezão Vai Mendo também Não manja muito Mas tá aí É bom Poxa Sobrinho não Cara Sobrinho não devia nem estar lutando Você vê assim O negocinho Com a gotinha Verde Já começa a entrar em pânico Fala Ai não O que você tá fazendo Meu amigo? Sai Deixa outro aí no lugar Deixa esse cara aqui entrar Bringário Deixa eu ver se tem algum verdinho aqui Querendo brincar de cavaleiro Não, né? Beleza Tá Normalmente Vamos abrir Porque às vezes tá bugado Aparecer algum Siege Master Cara Impressionante Eu tenho um monte de cavaleiro Ninguém Sabe fazer nada Em Siege Tá Caramba Tá Posso usar você como comandante Se você não perder a batalha O comandante acho que normalmente é o último que morre Os cavaleiros que se lascam mais Então vamos lá Porque ele tem um bônus pra não gastar os suprimentos Agora que a gente viu O quanto é importante o suprimento Esse cara eu realmente também não gostaria que ele morresse Falar a verdade Mas Vamos ficar mais próximo E quanto você tem? Você tem É, você tem uma bela de uma galera Eu teria que em teoria ficar próximo Tá vendo? Em volta aqui desse docado Acho que aqui seria The way mesmo, né? Ficar mais ou menos nessa área Isso E aí eu não vou gastar os meus suprimentos Se ele vier pra cima com tudo A gente corre lá E Robert ganha uma Clane O cara da Inglaterra Tá criando clanes Nas minhas terras Acabou de fazer um negócio O que você quer? Um dia passando Parece que o conde Ah Tá tentando Eles estão tretando, né? Então eu posso pegar sadismo Ganho intriga Ganho dread E É um ato de tirania Todo mundo vai ficar meio puto comigo Vou ganhar um monte de dread Eu mato os dois? O conde? Ele é da minha dinastia? Alguma coisa? Não Ninguém liga E você? Vilão É um cavaleiro Tá tretando Mano, eu mato os dois Meu dread vai lá pro alto Eu ganho um monte de intriga De estilo de vida de intriga O pessoal em volta da família Não vai ficar muito feliz Mas assim Ele não tem nada, né? Ele só tem clanes Do caso de Flanders Ah, ele eu acho que é o ex-duque de Flanders Ou alguém relacionado Que acabou de ser tomado Apesar que não, né? Senão ele teria uma presta de clane Será que eu mato esse maluco? Ou uma chance de ganhar um Hulk em todo mundo Ou uma chance de ser insultado Ah, mano Corta a cabeça Full sadismo Full tirania Quanto que eu tô de tirania? 23 só Não é muito Meu dread também não precisa subir muito mais Mas tá bom Deixei minhas catapultas fazendo meu trabalho Aí, ó Eles tão vindo Sabia que eles iam morder a bait lá Aí, tão vindo, tão vindo Olha lá Tá meio que pô a pau Vai lá defender Você vai tirar a defesa Né? O bônus de defesa dos caras 5 mil Vai Perdeu 3 mil já, hein, rapaz Mas olha a diferença O general certo chegando Meu vassalo ferido Pô, véi Sério que o cara que eu tô pressionando a clane Quase morreu agora Ah, vou botar ele aqui de comandante Não vai dar nada, né? Morreu Certo Agora a clane Como é que ficou? A clane, acho que ela foi pressionada, né? O que aconteceu? O vassalo morreu Aí passou pra ele Aí ele não tem clane E eu quero saber o que de acho que vai acontecer nessa guerra Porque não é esquisito Ok Caramba, ele ficou Ele foi aleijado Então, saúde crítica E Severamente ferido ao mesmo tempo Pá, morreu na hora no combate Coroi E eu perdi umas clanes importantes Que não passaram pra você Terminamos um siege Dá pra ir direto na capital dele aí Vamos ver o que vai acontecer Apesar que não Ducado seria mais ou menos isso Tânia Aí daria o Ticking War Score Ah Vamos lá Próximo Qualquer coisa a gente vai lá Tá fazendo siege aí, filho Qualquer coisa que estamos aí Fazendo siege sem nada Ah, lenês de taxas Camponeses Ah, cresce aí Control, cai Aonde? Queria saber qual que é Tá enchendo o saco Presidente Rebel É tu, né? Sim Dois membros Ponte de faz Lá embaixo Dá autonomia pra eles Eles não vão encher o saco Que eu não tô a fim de descer agora Ah Cara, você perde soldado Eles fazem demanda É na hora o negócio Autonomia crescer e tal Certo E meus Deixa eu ver Conselho Você tava lá Fazendo Você viu Deixa aí Não vai resolver isso agora Você viu Tá bem aí? Tá bem, né? Lá embaixo não vai resolver agora Não vai Então deixa aí Olha lá Capital do maluco Opa Caramba O bagulho só me aparece em cima Ah, meu saco Oposidade 4 É 5 É bem perigoso Bem perigoso Tá, junta tudo Sobrou Tem 4k ali Vem por baixo Vamos ver se a gente junta ali Vamos ver o que vai dar Uma perk Minha sedução aparentemente parou Na verdade Tem que seduzir mais A chance de seduzir A galera da corte é bem mais alta Tem alguém na corte com claims Alguma coisa assim Boa Vamos ver Como se o corte Meus gas Só expôs mesmo É, você pode tentar aí Vamos lá Seduz 95% Vai indo Dá pra levantar Mais gente aqui Espero que sim Tá, os cavaleiros Tá, o junto aí 6.000 Vai Tem que dividir Dane-se o supply E Lembra do nosso primeiro encontro Failou Ê Ótimas impressões Tá, ela tá Hum Ela tá grávida Vou perguntar a ela Se o fio é meu Tá, eu posso falar Do nosso segredo Pra todo mundo Tá, eu vou falar Vou manter o segredo Por enquanto Depois a gente vê aí Mas sim É alguém aí Ó No reino da Suécia E tal Seria interessante Nem que seja Pra ter mais reis Fora do meu reino Justamente Pra gente poder Ganhar mais nível Ali Seja Alto Aragón Perdido Alto Aragón Será que você tá lá embaixo? Parabéns Olha lá A capital deles É hora E Prisioneira Salim Mayor Não Sagar Também não Capitão Abdul Lá É o Mergerda Vai Isso aqui é Eita Algo divertido É Só tá dando merda Veio Toda vez que eu tento Fazer alguma coisa Mais legal Ela fala Não Realmente nós não Tamos nenhuma química Deixa eu ver Tem notícias de ir longe 37% Tá Ganhou dread learning Para ler as pessoas Mas experiência de intriga Vamos lá vai Ele vai me contar o que sabe Vamos lá É a força Força da intriga Certo Pegamos aí a capital do cara Agora vamos fechar o Ducado Que é o objetivo da guerra Bom agora eu acho que eu posso aumentar Rapaz Sofia nasceu A linda Sofia Se ao menos eles soubessem Eu posso revelar? Como é que funciona? Certo Pera aí Sofia Hux Sofia é quase legítima Childe atleta E eu Certo? Esse é o segredo que a gente sabe Se eu exponho Eu acho que vai mudar A filha A dinastia dela Mas eu preciso de um filho Falar a verdade Então antes disso Continua fornicando com ela Certo? Você tentou matar o Duque Manuel Você vai ficar fininho do meu lado O que mais? Amante de Pedro Fininho do meu lado E o meu Arquibispo Se eu expor o segredo dele Eu não sei Eu acho que vai piorar a fé católica como um todo Ih rapaz Está grávida E eu acho que é do Bispo Duquesa Agora que eu vi Duquesa ali Da Tuscany Na minha dinastia Está dando certo Rapaz Show É bom que realmente Não descubra esse segredo E eu quero Continuar Com aquele Educado Sob a minha dinastia Certo? O que ele está fazendo? Como é bom ter minha capital Na PQP Ele fica fazendo Decídio nos meus vassalos E eu falo Foda-se O que você quer? Noivos podem casar Minha sobrinha Matrimel Excelente O que quer que seja Que a gente fez aí No passado Vou confiar Aí ó Queen Está grávida Boa Queen 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 Deixa eu ver Tem uma irmã Alguma coisa com Clay no sacro império inteiro Olha o Roman Empire Teria Mas Eu acho que ela não pode mais ter FII Não sei Pode tentar Seduz Não dá Ah ela não gosta de homem Tá Faz sentido Ah tá A gente está tentando fazer Clans na Suécia Tem outras irmãs Que a gente pode tentar pegar 15 anos Cara Está quase aí Deixa eu ver Decídio Com paixão E brava É a gente pode tentar Fazer Isso aí Qual que é o Ducado? Aqui Tânia Isso aqui ó Então falta Só essa parte de cima É essa parte com o tornado de azul Ah não Falta aquela parte ali de cima também Aí vai começar O Chicken Wars Core E o inimigo Não está fazendo sieges aleatórios ali Tomando perda de supply Eu também estou tomando perda de supply Não posso falar nada Beleza Certo Pega ali também Que vai fechar o negócio E André Meu filho É bonitinho Zé bonitinho Opa Zé bonitinho Boa Zé bonitinho Certo Zé bonitinho de Portugal Se eu morrer agora Infelizmente divide em dois Ele vira o rei da França E aí eu teria que ir lá buscar O rei da França Provavelmente eu vou ganhar uma claim Ou eu deixo lá ele O importante é estar na minha dinastia Não necessariamente Trabalho de mim Inclusive Bom Agora está em sob controle Mas se ele estivesse dando problema Era até melhor deixar Bom O cara começou a perceber Que ele vai perder a guerra Porque ele não está controlando as coisas Então estão sob controle Aí pega aqui E Não tem nenhum grande bônus Olha O meu Bônus é quanto Marshall 7 Controlando os próximos soldados Realmente eu não sou muito bom mesmo Nesse negócio aí Recrutar para a corte 45 Vamos É o menos ruim que tem Vai Deu certo Certo Combatendo os aliados Perdidos De novo Toda hora morre alguém E aí Era 26 né Que eu podia fazer a peregrinação Sim Tentar farmar é a Pite Porque minha Pite está meio Bosta Mas eu acho que Eu não vou poder fazer Great Holy War não Viu pessoal Minha Esse farm de Pite Desse personagem aqui É muito ruim Ser um pecador nato É meio complicado Pentei poucos Vamos 99 né A gente está ganhando Ticket War score Ticket benefits Tá Minha esposa está ensinando as crianças Boa Deixa eu ver Títulos podem ser criados Ninguém liga Chama aliados para ganhar Não Presicionar gente Vassalos poderosos Querem citar o conselho Eu prescionei Tá Salido de Dax 10 Tá Capitão Abul Lá Eles vêm de Aquitânia É Whatever 100% Tá Como é que fica isso aqui Pra quem que vai ficar Porque o cara morreu né Certo Pegou Beleza Quem que é o O Duke da Aquitânia É você Ah não foi você Que tinha morrido Não Pera Que era o outro cara Que eu confundi Ah Eu era irmão Do falecido É Irmão do falecido Então os dois tinham Clans aqui Ainda bem Por isso que né Não zoou Beleza Então o Duke da Aquitânia Também Espero que ele goste Mais de mim agora Com certeza Não Ele quer um acendimento Conselho Menos 40 Tirando menos 22 Também ambicioso Me torturou Menos 64 É as vezes as pessoas Não gostam muito disso E chutou do conselho É as vezes as pessoas Também não gostam muito disso Além de chutou Deixa eu ver Vamos lá Conselho Ah eu não posso tirar esse cara Ah Foi ele Ele se enfiou no conselho Por algum Hulk Que ele usou em mim E aí Você é criminoso Posso te prender Alguma coisa do tipo Bom Eu só posso te prender Sem nada Se ele declinar Vai vir esses dois aqui Vai vir o próprio cara Lá de baixo Pra treta também Porque ele me odeia E aí A zoeira Come solta Tá Fazer o que? Fui forçado Você Não é muito importante Deixa eu ver Tem gente mais importante Que aí Tá no conselho Também não consigo tirar Aparentemente Fire Não dá Ah Como é que vocês estão pegando Acho que tá todo mundo descobrindo Que eu tô fornicando Coisa do tipo E aí eles estão se forçando No conselho Essa aqui eu posso tirar Sete Sete Tá Mas ela é poderosa também Apesar de que a gente sabe o segredo dela Já tá velha Ela tá casada Eu quero que ela faça fio Ela não vai poder mais fazer fio Então a gente sabe o segredo dela Deixa eu ver aqui Corte Tá Tem alguns Guests Aqui Poderia comer alguém É uma boa médica Dezão Certo Você vai ser a médica da corte Vamos ver se a gente salva algumas vidas Certo Aí Tá Urraca Não tem nada Você não tem plane Você não tem plane Você Poderia ser um decente lutador Então recruta pra corte também 35 Chega aí Meus parabéns Tá precisando de cavaleiros mesmo Pronto 16 anos Acho que tá num ponto Ah Droga Não consigo fornicar Ô Dó Tá Na Escócia 30 anos Meio doidona É o alfácio Aqui tem 31 anos Reduz 45% Aqui é 65 Vai Redução contra a rainha Quena Pera aí Rainha? Rainha De castilho E É doida a rainha de castilho E tem claims no reino da Escócia Interessante né Vamos ver se sai uns negócios aí Ah O que eu queria era o segredo Deixa eu ver Eu acho que eu não posso fazer nada Contra aquela lá Quer dizer Poder eu posso Talvez se eu fornicar com ela E aí Eu me usar Não sei se eu poderia Revelar o próprio segredo Tá Eu acho que não Só se tivesse filho né Se formasse um filho Eu acho que eu poderia revelar Ah o filho é meu Portanto ela é fornicator Mas como ela não pode ter filho Ela tá imune aí A essa estratégia Então não vai ajudar muito Bom dos exércitos aí Podem voltar pra casa O doida aqui Tânia estabiliza essa região Beleza galera Deixa eu ver A Inglaterra Inglaterra também Qual a chance de matar 5% Vamos ver O ponto que eu fosse tentar matar Esse cara Certo Eu não sou o cara Mais intrigoso Infelizmente Deixa eu ver Honesto Bicioso Moderado Perigado por 100 chances Dá certo 47 É bem arriscado Mas tenta aí Fazer Declarar O amor Tá A gente tá tentando matar aqui Vamos ver O arquibispo da Inglaterra Ele pode ser convencido Certo Meu primo Não Né Viria A fastrada também viria Deixa eu dar uma olhada Quanto custaria 150 Chega aí Fastrada Whirl Que mais Barão William É barato Não É caro pra carolho Undesa Carolho Decador é tão barato Você paga às vezes 10 contos Fala Entra aí Fala Beleza Padre aí também Aparentemente Vem fácil Tá vendo Tá fortalecendo Nosso plot E a esposa dele Recusa Se ela fosse Minha amante Talvez ela viesse É uma chance baixa Mas a gente pode tentar Matar o rei da Inglaterra Porque matando ele A gente pode pressionar Clean da mãe Ou se a minha mãe morrer também Eu posso pressionar a minha logo E acabar com essa palhaçada Dos dois Embaracei ela em público Más impressões Eila Bom pessoal Vamos ver o que vai acontecer aqui De agora em diante Vamos continuar aí Nossa saga da Fornication Inclusive vamos dar um tempinho aqui Pra subir Mais um nível Pode ser Minha grana já foi melhor Viu É esse maldito Que não tá me pagando Tem que Ah Esse aqui é outro Eu acho Trocaram Bom As conversões estão rolando Tirar esses achares daqui Apesar que eles não causam muito problema Normalmente eles são Bem suave Ih rapaz Só porque eu falei É Menos 50 não é tão suave Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou Wow Tchau Tchau